E acabamos recebendo uma ligação, galera, de um pessoal que a gente já ia encontrar daqueles dias. E deu certo que eles estão vindo pra cá, vão acabar se encontrando hoje. E mais um outro pessoal que talvez vocês conheçam também, acho que a maioria de vocês conhece. Vão se encontrar tudo hoje, comer uma pizza, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa. Planejando, 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 vão fazer tudo diferente. Eles vão fazer tudo diferente. Verdade, até hoje cedo a gente conversou, trocou mensagem, mas ia fazer tudo diferente. E daí agora rolou que eles já estão vindo pra cá. Quem tem carro é outro esquema, né, ué? E o tipo de surpresa é boa também. Aham, vai ser bom. Então vamos ver, fim de tarde vai ter coisa nova aí. Olha o Rosone aí. Não é possível, tá de tênis? Botei ele aqui, cara? Não, não, tá vendo? Aham, então. Que bom de ver, né? Bom conhecê-los pessoalmente. Tudo bem? Tudo bem, contigo. Jóia. Vai, que legal. Talvez você não põe outra roupa, tá vendo? Só põe a cojaqueta e acabou, né? Eu vou entrar por ali e vou abrir. E não é que não põe, né? É só botando. Não é, não é que não tem. É que não for. Não sei como é que não tá de chinelo, né? Eu botei porque a gente foi caminhar agora. Ah, como é que estão, menino? Tá bom, bem. Tá bom? Aham. Que legal. Chega da chuva, né? Tá vazando, né? Ó, que sonho, mano. Como é que tá? Tá melhor que o ônibus? P***. Mais fácil? Nossa, muito melhor. É bem mais fácil, né? De manejar, de... Olha a vida isso ali, cara. E o tamanho é ótimo. Não sei. Eu vi isso, mano. Desde o começo que eu comecei, assim, cada vez menor eu acho que é... É o ideal, mano. É muito mais cômodo. É que a cômoda é muito mais cômoda. Aham. Ah, chegamos num lugar bom, olha isso aqui. Que pê isso, hein? Aqui com a turma aqui. Olha o Diego, olha o sorriso do Diego. Olha lá. Alegria do guri. October, parece que tá acontecendo October lá no Brasil. Caramba, até outubro aqui, né? E é boa. Essa aqui sai uma vez no ano, galera. Ah, que massa. Não sei, mas acho que eu... Acho que era a segurança do Alasca mesmo, vamos ver. Olha, o que que não vai tomar? Ô, dúvida, Curel. Eu tenho muitas dúvidas na vida, mas quando eu chego num lugar desse... Várias se resolvem. Ah, tá difícil a vida aqui, galera. A gente vai pra poder comer, né? É, olha aí. Diego tá na oitava a cerveja ali, ó. Vem, mentira, né? Jesus, mano. Tá lá, tira, né? Eu tô escondido aqui, ó. Pra quem ele esconder, né? Deixa eu ver. Cadê? Pô, porra. Olha aí, ó. 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 Acertou no ponto. Olha aí. O banheiro já viu dar depósito, já. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha quantas pessoas cabem dentro de uma vaga. Pra vocês aí que acham que viver o vanlife não tem espaço, É isso aí, filho. É toda uma party aqui. Quer ver como é que não vai dormir aqui. Vamos ver, né? Não dormir que tem cavalo de pé. Tem nove? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez com o Zed. Caramba. Dez com o Zed. Cadê o Zed? O Zed é maluco. Ele tá lá em cima, já. Como é que é a lei aqui no Alasca? Pode alguma coisa ou é zero? Não, velho, mas zero contra zero oito. Não vai ir pra duas. Pra você ver o Havaí como é que é, né, velho? Pode duas cervejas, velho? Você fala pra você, ah, eu bebi uma. Ah, então beleza. E aí, graças a Deus, os policiais te perguntam, quantas você bebeu? Aí você pensa, eu minto ou não? Você pode falar a verdade, né? Você fala duas. Mas quantos do limite? Fala quantos por cento? Não existe quantos. Era IPA? Tem... Sabe se tem água com gás aí? Ah, barulho bonitinho. Jesus amado. Tamo aqui ainda, né? Deixa eu pegar isso aqui. Agora eu vou falar a verdade. Isso aqui é a oitava... Mentira! Segunda! Ele falou que o estoque tava aqui. Daqui, ó. Isso aqui é coisa responsável dele. Mentira! Tá com vergonha? Aqui, ó. Esmaciou a caixa. E não só eu. Tô falando, mas é isso. Que concordo, né? É, concordo. Não, viu? Foi só ele, né? Daí depois da manhã também. Aí depois... Ei, olha o que legal. Cachaçinha, olha aqui. Meu Deus do céu. E vai ter o quê? Churrasquinho, né? Não, não, obrigado, né? Maravilha, hein? Ai, ai. Olha a máquina aqui, ó. Dos rapazes aqui, ó. Ei, coisa linda, hein? É muito fácil levar ali, né? Muito bonita ela. Ah, tá. Que sonho, que sonho, né? Cara, nós tava esquecendo da cerveja. A Roana que lembrou, hein? Salvou, né? Salvou, rola. Você viu o tanto que ela cuida da gente, ó. E a cerveja, gente? Vocês não levam? Isso que eu nem bebo, né? Pouquinho. Olha o tanto que o Voplo Romo tá rebaixado a traseira dele. Muito peso, né? Tá quase pegando. Olha aí. Tá louco. E aí, compramos, ó. Ela comprou frango. Ela comprou linguiça. Ela comprou a carninha pro churrasco. Não tinha muita carne, né? Não tinha. Só pegar uma kitinha. Carvão de americano, que é uma bolinha. Tortilha. É, o que que é isso aqui? Carne moída? Carne moída. Carne moída, não esqueço. Compramos sorvete. Cara, esqueci meu sorvete. Não, já peguei, já peguei. O sorvete tá aqui. Não, quer ser tranquilo. Por isso que ele não gosta muito de sorvete. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O pessoal aí do nosso Kombi é uma viagem aí, que é EnjoyTreat.br. Como vocês estão fazendo esse beijinho de manhã? 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 Não, não é nova hora da noite. Olha, a polícia tá aí, ó. Embaçada com vocês aí, ó. Bora comer enquanto tá quentinho. Nossa, que cheiro bom. O Diagão tá dormindo. Olha, olha o cara, cara. Dormindo. Né, Zerdinho? O Zerdinho tá bravo. Nossa, cheiro bom, mano. Ó, sentem aí, vamos comer aqui. Meu Deus do céu. Ah, não. O que que é isso, ó? Peixe que é a vana. É o que você pensou, mano? Lógico. Ó, ah, ah. Meu peixão de sei lá quantos quilos ele tinha. Foi o maior do barco, né? Foi o maior, Zé. Cara, pior que eu lembro da foto. Realmente ele era bem maior do que os outros, né? Era. Tô louco. Nossa, que cheiro bom. Por isso você tá louco, né, Zé? Esse cheiro aqui, você vai ganhar um pedaço de peixe? Não, eu vou sentar lá. Não, senta aqui, ó. Não, você vai ficar separado da gente? Senta aqui em cima. Eu vou, não me misturo com qualquer... Eu não me misturo com essa gentalha. Eu não me misturo com essa gentalha. Vocês ouviram, né, galera? Vocês ouviram, né? Ah, pegou aí, então? Vocês acham aí. É, eu tô filmando tudo que é inapropriado, né? Tem que deixar a câmera ligada o tempo todo. Até o Zé tá esperando o prato aí. Olha isso aqui. Deixa eu ver o prato, Diego, aqui. Já tá pronto. Olha isso aqui, cara. Como é que é o nome desse prato, Zé? Peixe abadem-badem. Peixe abadem-badem. Batatinha, né? Com molho de queijo. E em cima vai um pouquinho de bacon. E eu só não botei em cima do peixe, porque eu queria que vocês sentissem o sabor, como vocês não provaram o peixe ainda. Cara, estão passando bem demais aqui. Que foi o peixe que a gente pescou, né, velho? Não é qualquer peixe, né? É o Hally-Boo do Alasco, né? E esse não é como que é peixe, né? Não é comprado no Walmart. E detalhe, detalhe. Pescado pela própria Rolanda. E esse eu vou botar uma foto do dia que ela pegou o peixe aí. Que ela passou na peixaria. Peixe é até uma etiqueta, eu vi lá, né? Não, olha. Já quer me queimar, né, velho? Eu tava. Vocês estavam falando que eu tava só ali, né? Muito bom, mano. Obrigado. Banho de cavalo aqui. Três sentados e a Landa com o pé. Rola, tá com quantos porcento agora? Ah, ele falou 19. Tava 5, nós já tá na hora. Mas olha aqui, ó. Ela tá em cima de nós. Nós é o verdinho? Nós é o azul. Aqui é o azul e ela tá passando aqui, ó. E tipo, o laranja é onde ela tá mais forte, mas o verde já dá pra ver. Olha esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Olha só como ela tá em cima de nós. A gente tá aqui assim, né? Caramba, nós tá na busca da Aurora. E se nós não ver, é culpa da Roana, que tá devagar aí, ó. Que não acelera aí, ó. Eu não tenho culpa, olha isso aí. Vai, vai pelo cantinho ali, tá vazio ali, ó. Ah, chegamos aí, ó. Roana, trouxe nós da Aurora? Eu acho que sim, hein. Se não, a gente vai beber bastante. Se não, a gente vai beber bastante. Se não, a gente vai beber louco. Nós vamos beber até ver. Até ver. Você bebe até verde, ó. Vamos ver se não, não vê, né? Né, gente? Meu Deus do céu. Os bêbados. Cheers. Cheers, aloha. Aloha, friday. Tá frio? Imagina se não, né? Frio. Cheers, cheers, cheers. A baita de uma lua. Cadê? A lua já valeu a pena. José, vamos cuidar pra descer da vanda. Já virou o joelho mesmo. Gente, vocês estão vendo a Aurora aí, já, né? Oreales. Tá com muita cara, hein? Tá assim, você é doido? Você é aberto. Roana. São quantos? 30 mil. É, o cara fala 300. Gente, é o seguinte. Hoje estamos estilando a Roana. Roana, tá frio? Tá frio, viu? Essa coberta aí. Ai, eu tô quase entrando embaixo. Pronto. Agora sim. Agora sim. A gente não passa, eu, hein? Cara, esse cobertor aí é o cobertor de mendigo, Fih. Esse aí é o melhor... Cobertor de mendigo? ...que mais esquenta no mundo. Cobertor de mendigo. Fih, você pode comprar o edredom lá na Marisa lá, que não vai esquentar igual esse aí. É gostoso esse cobertor de mendigo. Ó, Zedinho. Estamos esperando a Aurora aqui, galera. Tá difícil de ver nada de aparecer. Aí, ó, todo mundo morrendo de frio. Ah, tá frio mesmo. Cadê uma relíquia aqui? Qual que é essa aqui, ó? 150 ou 250? Vamos ver. 250, XLT. Sim, cabine alongada. Uh, que frio. Tá louco. Deixa eu pegar o Zé, Zé. E aí, no final, eu vou pegar o Lampo Neymar. Nossa, o cara, vai. Eita, porra. Vamos ver se não vai ver a Aurora. O que que é isso aí, Zé? Camelinho. Garrafa de plástica. Jesus amado. Pra ser boa. Nossa, já subiu 22 graus já, aqui na temperatura agora, porra. A Aurora subiu 45%. Olha o Zé. A Aurora vai pra 50%, galera. 50% da Aurora. 2,75 agora. Copinho, copinho da Alaska ainda. Olha aqui. Ah, ó. Copinho da Walmart. Ô, gente. Tá valendo. Tá explicado, lá você tem que regular a bebida alcoólica mesmo. Porque eu juro pra você, eu tô 22 graus mais quente. Não. Ok, hein, gente. Mais arcedo. Uai, então. Não é? De convidar vocês pra beber. Você viu que ele fez até chá, mexerou antes. Se fez tudo chá. Se barriu, ganhei. Boa, é essa do... Da garrafa de plástico. Quem vai? Ó. Não posso. Não fui aqui, não. Obrigado, porra. Ah, porra, fraca, né? Melhorou. Quando eu tivesse dividido, eu não ia dividir. Até que não é tão ruim, né? Não, não é ruim, não. Tamanho do bicho. Caralho, só ali. Tamanho do alce aqui. Morde, Zé. Bota pra correr, Zé. Tá louco. Olha lá, foi pro mato. Na maior tranquilidade do mundo. Não viam o alce com... Só esse jeito. Estão comendo o mapa aqui, que normalmente são... Ou é mulher, ou... E não conseguimos ver a aurora, galera. Estamos voltando. Que horas são? Duas da manhã? Três e mais. Três? Três. Cedo. Cedo. Vamos ficar acordados. Depois de 29 cervejas, gente... Três copos de cachaça. Dois copos de cachaça. A culpa é da roana, que dirigiu devagar aí, ó. Não deu certo o negócio. Com a minha, não. Mas eu tinha esperança. Cara, que lugar alto que nós estamos. A cidade é bonitona lá embaixo. Pô, a porra do alça é um bicho. É bluvel não, mais ou menos. Tem 300 mil e oitado. 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 O que é isso?